Eu fiquei chorando e ela nem aí Meu coração sangrando e ela nem aí E floresceu o amor mas ela riu de mim Virou as gotas e foi embora me deixando aqui Chorando por ela E bebendo por ela Rasgando as madrugadas Tentando afogar essa paixão errada E chorando por ela E bebendo por ela Rasgando as madrugadas Tentando afogar essa paixão errada Que só me fez tão mal Você foi e eu fiquei tão mal Sofri mas hoje estou feliz E a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir O mundo também girou Veja só ela quer voltar pra mim Escuta bem o que eu vou te dizer Black CTS Black CTS Agora chore, chore, chore Sofra, sofra O mal que passa e paga aqui Chore, chore, sofra, sofra Eu não tô nem aí E chore, chore, sofra, sofra O mal que passa e paga aqui Chore, chore, sofra, sofra Eu não tô nem aí Em nome de que é que foi a história Era o Carlos Olha lá a barreira, a pizzaria Bora Ismael Bora Jean, J.C. Crede E a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir O mundo também girou Veja só ela quer voltar pra mim E a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir O mundo também girou Veja só ela quer voltar pra mim Escuta bem o que eu vou te dizer Black CTS Black CTS Agora chore, 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 sofra, sofra O mal que faz e paga aqui Chore, chore, sofra, sofra Eu não tô nem aí Chore, chore, sofra, sofra O mal que faz e paga aqui Chore, chore, sofra, sofra Eu não tô nem aí Em nome de Ramiz Menos Meu personal trainer Fala Marcelo Silva Tamo junto Faredão, excelência do AGI Meu parceiro Fagre Galera da turma do Barco Cibolinho, Fortaleza Chorou pro mundo Para Carlin, morto Morado em Calcais Para do Estevinho Malo Gabriel Jonas Aglindo Moral de Independência Black CTS Black CTS Bora, swinga Faredão, cavalo branco Em nome de Paredinha Boa Mania de Morada Nova Tiago CTS De Tocoré Maranhão Mundo Souto Contigo Oficial Black CTS Black CTS O Faredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia na semana, pra nós é sexta-feira Viva e TV Chica lá em casa, pode chamar as amigas O Faredão já tá ligado na beira da piscina O Frizi já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Din 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 Paredão FC Ferramenta Na semana pra nós é sexta-feira A galera bebe e dança escutando esse som A galera bebe e dança escutando esse som Ei, em nome de Bodo Estevinho, Bodo Gabriel Bodo Da Escova, Turma Boa de Guarabirenga Em nome de Rodolfo Divulgação de São Pedro do Rio Grande do Norte Carreta Doutor de Monsonor Senhor Posterbo Vieira, Bolão Esportivo Deu Zebra Mauro Divulgação Por Henrique da Míndia de Pacujá Em nome de Márcio, Entretenimento Paredinha Sub-Z Bora, Swingá Black CDs Black CDs Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso Desce com... Vai! Ao som do pontinho Vem qualquer vale Ela incomoda Você tá em contraio De frente! De costa! De frente! De costa! De frente! O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Vai nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Vai nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Grava aí! Black CDs! Em nome de paredão O réu pode trair Para cima Bola de prata Paredinha do B.S. E quiser me diga o pancadão A S. Bytes! Black CDs! Black CDs! Querendo meter o passinho A venta nervosa Faz um quadradinho Vai no chão gostoso Vou descer com carinho Ao som do pontinho Quando ela chega Em qualquer baile Ela incomoda Você tá em contraio De frente! De costa! De frente! De costa! Vai! Vai! O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Vai nessa alianciazinha Vai nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Vai nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Vai! O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Nessa alianciazinha Nessa alianciazinha Black CDs! Black CDs! Em nome de Kek foi história E na vida o Mano Sérgio e no Barcarlos Em nome de Mercadinho Seu Ted B.S. Para andando De Assis Farmácia Saler Cadê o Prado Soa? Caiu da Mídia Lapis Louqueta FG da Mídia Suamusica.com Oficina de pintura Põe os caros Jô 23 Parada do Açaí É o melhor É o melhor de calcaia Bora swinga Vai descendo Vai trabalhando Se é bora swinga Papai Alô Barqueramba do meu Brasil Olha o Messi aí Oh, sacado de forró Black CDs Black CDs Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome Dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome Truvão Minha espora E meu aço E meu velho Givão Eu acho que não Cidade não É ambiente Pra vaqueiro Não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda E modão de viola Meu pai de espora E amigos vaqueiros Saudade da minha Antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não É ambiente Pra vaqueiro Não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Em nome de RL Digital Bora meu preferido André C.D. Tiradão Rio Grande do Norte Bora meu vaqueiro Nandoando Mercadinho Santé de Virgem Márcio Black C.D.S Black C.D.S Deixei meu cachorro De nome Dourado E a vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome Truvão Embora meu laço E meu elo De bom Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver Desse jeito Eu não aceito não Black C.D.S Black C.D.S Black C.D.S Eu acho que não é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto